Olha, olha, quem está chegando agora Levanta a sua cabeça, mostra que você ainda é gente Esqueça o farrapo humano que você hoje é E lembra que no passado ela foi sua mulher Se hoje ela está aqui, é porque ela ainda te ama Com certeza ainda se lembra do amor que fizeram na cama